Música Música Acertei Fala meu artista Falei do escopo Falei do escopo Falei Olha ele Aperto na seda Jogo no balão Pego essa bota Jogo o ventão Mano mais tarde eu vou brotar no balão Falta 20 minutos Entrou de ser do plantão Olho que eu carrego Na minha ct Uma coisa que machuca a via Todos os meus manos Jorna de ferido Todos os meus manos Leram da rua Sei que eu sou um homem ter sentido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso mas olha como eu te visto Cabelo roxo eu posso Mano porque eu tenho estilo Mano tudo deixa de lá de bom Tem a vista Você sabe que os anos Daquela festa Tem a vida que tá com pete de trinta Ela anota o volume Na minha camisa Você gosta dos amigos Que é na pina No plantão menina eu to por um dia Mas a música me tira de sair Juro eu só to tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça meu mano Como o mundo gira Pergunta se as armas Que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da recate Aperto na seda Jogo no balão Pego essa foto Jogo o ventão Mano mais tarde eu vou bruxar Vou passar Falta 20 minutos Olha o que eu carrego na minha seda Uma coisa que machuca a viatura Todos o meu mano Desculpa de mim Todos o meu mano Vieram da roupa Mano é sério Eu só quero o meu espaço Foda-se o jeito decreditando O que eu faço Foda-se o seu preconceito Seu sofá velado E daí se eu to nesse clipe armado Quando eu faço isso Isso é ecologia Na santa rosa Mas o espelho não faz E geral acha maneiro Isso é certo aqui do Rio de Janeiro Na santa rosa É só mulher que te odeia E não gosto de agrair e de vencer Foda-gão com o pote Mas o cubão tem o peneiro E olha só Eu cheguei no barragem Acho que a vizinha do mama Eu me sinto mais do bêbão Mas calma aí Calma aí, bebê Eu não sou o mesmo Não pode me entrevistar do cv Não tô famoso Nem rico Mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim amor Que tu vai entender Aperto na seda Jogo no balão Pego essa bota Jogo o pentão Mano mais tarde Eu vou pro papo Mas não Falta vinte minutos Que eu descer do plantão Olha o que eu carrego Na seda Uma coisa que machuca a vida Todos o meu mano Desculpa É difícil Todos o meu mano De geral não Fez os conflitos Não É? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.